Não é segredo para ninguém que grandes influenciadores cresceram copiando conteúdo de outros influenciadores e assim sucessivamente. Grandes influenciadores, inclusive, do Brasil cresceram copiando outros influenciadores do Brasil e que copiaram influenciadores de fora e por aí vai. Você precisa aprender a copiar conteúdo. Eu não vou usar essa palavra modelar porque eu acho idiotice. Ai, não é copiar, é modelar. Modelar é o meu zovo. É copiar sim. Agora, você não precisa copiar na íntegra, tim-tim por tim-tim, palavra por palavra e aqui eu estou falando do conteúdo. A headline não. O título você pode copiar sim, pode colocar as mesmas palavras, os mesmos símbolos, caracteres, seja lá o que for. Você viu um conteúdo que você domina, você sabe falar sobre aquela área e aí você viu que existem vídeos com aquele conteúdo e que está ganhando muitas visualizações. Você pode sim separar os 10 vídeos que mais tiveram visualizações sobre aquele conteúdo. Você vai pegar do título que mais deu visualização. Você pode, se você quiser, copiar a headline, o título e fazer um vídeo com base naquele que você viu. E por que eu estou falando isso? Porque nos últimos vídeos, muita gente, óbvio, agradeceu pelo conteúdo que eu publiquei aqui no YouTube. Mas alguns comentaram, ah, está copiando de fulano. Inclusive, hoje eu li um comentário em um vídeo que falou assim, aquele que eu gravei na praia, que a thumbnail eu estou com a mão aqui na cabeça. Inclusive, aquela thumbnail, eu não fiz pose para fazer thumbnail. Durante o vídeo, eu fui procurando uma pose que desse para fazer um thumbnail legal e achei aquela e geralmente é assim que eu faço. E aí alguém comentou assim, ah, está imitando fulano. E aí eu falei, mas quem é fulano? Comentei lá, perguntei para a pessoa. E aí fui pesquisar quem era o cara. É um cara que grava assim na natureza, ele abre o celular e fala um assunto que ele quer. Cara, e essa é uma sacada perfeita, é muito boa. Não precisa ficar gastando horas editando thumbnails, não precisa nada disso. O cara só abre e fala, escolhe uma cena do vídeo, escolhe o seu thumbnail e põe uma headline, um título que chame a atenção e pau no gato. E aí eu falei, pô, que legal o canal desse cara. Conheci hoje o canal, justamente o canal que falaram que eu estava imitando. E eu de fato não estava. Agora, eu vejo sempre canais no... Eu parei aqui porque fica um monte de passarinho rodando aqui, uns passarinhos diferentes. Cara, é muito legal esse ambiente, que é na minha cidade. Isso aqui é um parque ecológico. Ó. Tem um deckzinho ali para tirar foto. Tem outro deck. Lá na frente não dá para ver aqui. Mas outro deck onde o pessoal faz piquenique. Igrejas vêm fazer programação. Minha igreja gosta de fazer programa jovem aqui. Mas voltando. Eu tenho visto muitos canais onde a pessoa só abre a câmera, fala, posta uma thumbnail de uma das cenas. Não precisa ficar botando texto em thumbnail, não. E pega muitas views. E eu pensei o seguinte. Poxa vida, eu não estou tendo tempo para gravar passo a passo. Aulas específicas, batendo, ensinando. Então, eu vou aproveitar algum período que eu tenha durante o dia. Você vê que eu gosto de gravar muito no carro quando eu chego na academia. E vou falar algumas coisinhas que sejam úteis para a galera que me segue. Ou para quem está perdido no YouTube. O YouTube indica e a pessoa gosta do conteúdo e venha. Porque, pelo menos, eu mantenho o canal vivo. Mantenho a chama acesa. E não perco a conexão com a galera que me segue. E comecei a fazer. Não foi baseado em... Ah, vou me... Não, não precisa. É só abrir a câmera aqui e falar. Botar para fora as ideias que você tem aqui. Agora, alguns vídeos que eu vejo, como por exemplo. Teve um rapaz que comentou assim. O vídeo que eu gravei, acho que foi o penúltimo. Você não ganha dinheiro. Só não ganha dinheiro quem não quer. Ou você não ganha dinheiro porque você não quer. Mais ou menos isso. O cara perguntou assim. Ah, eu estou vendo muitos vídeos com esse título. É o quê? Vocês se uniram para fazer um bloco? Tipo, o que a Choquei lá faz? Não, de jeito nenhum. Eu falei, não. Agora, eu vi o vídeo. Gostei do conteúdo do cara. E eu fui lá e fiz um conteúdo similar. E deu bom. Por que deu bom? Porque esse canal aqui estava morto. Estava parado. Eu não estava postando. Mas eu não queria mais saber desse canal. Só que a galera ficava me pedindo para voltar. E eu decidi voltar. E aí fiquei gravando o vídeo assim. Abrindo a câmera, sem thumbnail, sem edição. Só falar e acabou. E aí eu vi esse vídeo e falei, pô, legal. E aí fui lá e postei. Mostrando por que as pessoas não estão ganhando dinheiro hoje. E de fato, 90% das pessoas que não ganham dinheiro na internet. É porque realmente, velho, não quer. Não quer. Ah, mas eu quero. Não quer. Não quer. No fundo do coração, sabe? Com a força da alma mesmo. O desejo intenso, ardente. Igual aquele cortezinho do Adam Sandro, que no filme, que ele fala dessa questão de ser obstinado. A pessoa não é obstinada o bastante. Como eu fui, por exemplo. Apesar de ter desistido um ano. Mas eu era obstinado. Eu sabia que se o Tiago Gomes, em 2017, teve resultado, o Tiago Silva teve resultado, por que eu não teria, velho? Por que eles eram melhores que eu? E aí eu falei, não. Eu precisava ser obstinado. E graças a Deus eu tive o resultado. E muita gente não tem resultado porque não é obstinado. Porque é como folha seca no meio de um vendaval. Para onde o vento bate, está indo. Não foca em um nicho específico e bate, sabe? Massacra. Se especializa até dar certo. Se você se especializar naquela área, naquele segmento, naquele nicho, sub-nicho, seja o que for, vai dar certo. Então, aqui no YouTube, você tem que aprender a se basear em canais e copiar mesmo. Mas copiar. E quando eu falo copiar, não é... Pô, o cara teve uma ideia massa, tipo o amostradinho, né? A morte, que muita gente ficou fazendo. Ah, o anjinho, não sei o quê. Que mesmo assim também é válido. Mas também não vamos ser tão descarado. Mas, pô, velho. Você está passando no YouTube. Começa a seguir os canais do nicho que você tem o seu canal. Para que o YouTube fique te mostrando os vídeos. E quando você vê que a pessoa postou um vídeo e deu muito resultado. Não espera o vídeo morrer, não. Vai lá, corra na hora. E crie um conteúdo semelhante. Você não vai copiar no sentido de usar as mesmas palavras. A mesma introdução, corpo e conclusão. Tintim por tintim. Mas você pode copiar. O modelo de thumbnail, você pode copiar. Não usar a mesma imagem, mas imagem parecida. Cores parecidas. Você pode se basear, sim, nisso daí. Você pode copiar o título. O título você pode botar o mesmo. É até bom, porque o YouTube vai achar que é tipo uma parte 2 daquele vídeo. E vai indicar o seu. No final, assim que terminar aquele vídeo que bombou. Ah, 10 milhões. Terminou aquele vídeo. O YouTube vai mostrar os similares. E quanto mais parecido com aquele. Título parecido. Thumbnail parecida. E palavras-chave parecida. Hashtag parecida. Quanto mais parecido, mais fácil vai ser para o YouTube indicar no final daquele vídeo. E olha o público que ele vai estar mandando para o teu canal. Então, você precisa aprender a copiar. Mas é assim. É rápido. Viu o vídeo, pô, já corre lá e faz igual. Eu tenho sucesso no marketing digital hoje porque eu copiei e tive a atitude de copiar rápido no início. Você quer três exemplos? Vamos lá. Três exemplos. O primeiro exemplo. Ramon, acho que é Ramon Romário Brito. Sumiu esse cara. Nunca mais vi. Ele deve estar no marketing digital ainda, mas eu não sigo. Mas eu estou aqui. Eu acho que principalmente por causa dele. Porque um dia navegando, eu não conhecia os encapsulados. Não conhecia. Já tinha ouvido falar na monetiza, mas não tinha ido ainda. Estava remando lá na Hotmart. E não sabia dos vídeos revis. Aí um dia passando ali no YouTube, vi um vídeo dele. Ele falou, como eu ganhei mil e acho que foi mil e quinhentos reais fazendo o vídeo review. Aí eu falei, como assim, velho? Aí eu fui lá e entrei no vídeo dele. Ele estava ensinando como fazer um vídeo review usando Macarex Power. E postar o vídeo review no YouTube e postar o link de afiliado e ganhar dinheiro com isso. Eu falei, caramba. Mas é assim, fácil. Oxe, na hora. Entrei na monetiza e fiz meu cadastro. Me afiliei ao Macarex Power. Tinha um celularzinho ruimzinho. Gravei um vídeo falando sobre Macarex Power. Nem tinha o produto. Mostrei uma imagem em PNG. E beleza. No primeiro dia, pegou acho que umas 20, 30 views. No segundo dia já passou de 100. Terceiro dia, 500. Aí, rapaz, com 15 dias. Quando bateu 15 dias, foram duas semanas. Caiu a primeira venda. E aí pronto. Aí começou a vender todo dia. Tipo 50 reais. Aí 100 reais. 50. Ficava um dia sem vender, mas no outro. No terceiro dia, batia duas vendas. Aí compensava aquilo que ele não vendeu. Eu sei que eu comecei a vender direto assim. Era pouco. Não dava nada para mudar a vida. Mas pô, velho. 50 contas no dia. Pelo menos uma comissão de 50. E aí foi o que deu um start assim para os vídeos reviews. E aí eu comecei a gravar vídeo review. E esse continuou vendendo todo dia bombando. Só que é o que aconteceu. Um dia eu estava prestando serviço para uma empresa aqui. E aí eu fui e comprei um curso. Que tinha uma ferramenta que eu ia precisar nessa empresa. E nesse curso tinha um módulo de YouTube. Esse módulo ensinava muita coisa de YouTube. E principalmente SEO e Black Hat. Foi aí que eu aprendi a questão do Black Hat. O povo passando aqui. Aprendi a questão do Black Hat. E falei. Cara, abriu minha mente para o YouTube. Se eu já entendia um pouquinho e gostava. Agora é porque eu me apaixonei. Porque eu aprendi coisas novas. Aí eu falei. Vou pegar essas técnicas que eu aprendi. E vou mexer naquele vídeo que está vendendo todo dia. Agora eu vou vender muito. Abri o vídeo para a edição e mexi. Nunca mais vendi. Matei o vídeo. Matei. Nunca mais vendi. E aí continuei testando muita coisa. Enfim. Essa foi minha primeira vitória. Copiando. Segunda vitória foi. Quando eu criei meu canal de sexualidade. O Saúde do Homem. Eu postei o primeiro. O primeiro deu bom. O segundo deu bom. O terceiro deu bom. O terceiro começou a vender todo dia. Pouco, mas começou. O quarto vídeo. Eu vi um cara gravar um vídeo. O vídeo do cara tinha 30 mil visualizações. E já tinha um ano de vídeo. Eu falei. Pô, que conteúdo massa. Fui lá e fiz igualzinho. Igualzinho assim. O mesmo conteúdo. Ele ensinava três exercícios. Ele ensinava três exercícios. Eu ensinei os mesmos três exercícios. Só que eu mudei a ordem. Para não ficar na cara dura assim também. Mudei a ordem. Fiz um thumbnail diferente. Do meu jeito. Com as minhas técnicas. O mesmo conteúdo. O mesmo conteúdo. Sabe o que aconteceu? Bateu um milhão de visualizações em menos de um mês. O cara tinha um ano com 30 mil visualizações. O meu bateu um milhão em menos de um mês. Esse vídeo tem três milhões e seiscentas mil visualizações. Esse vídeo. Eu ganhei mais de quatrocentos mil reais com esse vídeo. Indicando um produto no final. Ou seja. Foi um dos starts. Para eu chegar onde eu cheguei. Fazendo o que? Copiando um vídeo. E terceiro. Esse vídeo agora da praia. Que eu gravei lá em Porto Seguro. Com a mão aqui assim. E falei de um assunto importante. Eu vi. Eu vi um cara falando. De um tema parecido. Eu falei. Pô legal. Gostei. Tinha muitas views. E eu fui lá. E. Me baseei no vídeo dele. E fiz o meu. Com as minhas palavras. Do meu jeito. Com o meu roteiro. Sabe o que aconteceu? Já passou de quatro mil visualizações. Um canal. Esse canal aqui. Que estava morto. Estava sem postar. Eu postava. Dava duzentas. Trezentas. No máximo. De visualizações. Só que. Quem sabe o caminho. Quem sabe as estratégias corretas. Utiliza. E tem que utilizar na hora. Não tem que deixar para depois. Deixar para amanhã. Ah. Quando der. Não. Você viu a oportunidade ali. Você teve a ideia. O insight ali. Irmão. Já senta. E grava. Eu saí. Ó. Agora. Eu saí para comprar farinha. No bairro perto da minha casa. É um outro bairro. Mas é perto da minha casa. Eu estou a. Três vezes mais distante. Do que o que eu. Estava se tivesse ido comprar farinha. Aproveitei a oportunidade. E vim parar aqui no parque. Para gravar esse vídeo para você. Porque. É assim que a gente precisa fazer. Aproveitar as oportunidades. E. Martelar na hora. Que elas vêm. Tem que ficar esperando para depois não. Tá bom. Então. O meu recado nesse vídeo para você é. Aprenda a copiar. Conteúdo. Procure o conteúdo. Que está bombando. No seu nicho. E faça vídeos parecidos. Cara. Não tem segredo. Velho. Não existe. Não existe mistério. Não existe um pulo do gato obscuro. Que só a elite tem. Não. Não existe. Cara. O caminho é esse. É você se basear em quem está dando certo. E fazer o seu. Nesse intervalo entre um vídeo e outro. Você cria o seu conteúdo. Você vai criando com a sua marca. Com a sua personalidade. E quando o seu começar a bombar. Os outros que vão te copiar. Mr. Beat. Não tem o segredo. A chave. Escondida. Não. Pô. Ele começou. A fazer desafios. Começou a dar bom. Começou a pegar o dinheiro que ganhava. E investir. O povo gosta de ver isso. Desafios. Que as pessoas sonham em ter. Ele se desfazia. Tipo carros. Lamborghinis. Que ele destrói. Ele acaba com tudo. Ele dá dinheiro assim a rodo. Tem um maluquinho no Instagram. Que fica. Dando dinheiro pro povo. Cem mil. Duzentos mil. Comprando roupas caras. Ninguém sabe se ele dá mesmo. Mas ele mostra o Pix transferindo. E bomba. O cara bombou. Pra vender. Day trade. Essas merdas. Lá no Instagram. Aí ele. Manda uma enxurrada de gente lá. O povo compra os negócios dele. Ele ganha mais dinheiro. Deixa eu tirar uma ligação aqui. Ele ganha mais dinheiro. E dá mais dinheiro pro povo. E chama mais gente. Ganha mais dinheiro. Dá mais dinheiro pro povo. E por aí vai. Não tem segredo. Você fica tentando inventar a roda. No dia que eu inventar uma roda mágica. Eu vou dar certo. Não vai. Não vai nunca. Não vai sair do lugar. Outro dia falaram. Porque eu disse algo óbvio. Eu vou gravar um vídeo sobre o óbvio. Vou gravar. Por que que. Pessoas odeiam o óbvio. Pessoas frustradas odeiam o óbvio. Eu vou gravar um vídeo desse. Então galera. Meu recado é esse. Aprenda a copiar. E não deixe pra depois não. Eu vou deixar aqui na descrição o link da mentoria. O novo método. A mentoria te ensina. Vender encapsulado. Com uma estratégia do X1 automático. Ou semi-automático. Você faz o tráfego pago. Chama pro WhatsApp. No WhatsApp tem uma automação. Como doutor de verdade. Indicando o produto que realmente funciona. Com depoimentos que são verdadeiros. De clientes realmente que usaram o produto. Não é uma mentoria barata. Já digo. Mas também. É uma mentoria que garante que você vai ter resultado. E eu te garanto. Que se você comprar hoje. E começar a botar em prática. Em dezembro. Final do ano. Você já vai ter. Um Natal lindo. Diferente dos outros. Que você já teve por aí. Tá certo? O link tá aqui na descrição. E no primeiro comentário. Beijão. Aproveita. Já curta esse vídeo. Comente aí. O que você achou. Eu falei besteira. Enfim. Se for hate. Pode hatear. Não tem ela não. Eu. Pode hatear aí. Mas comente. Pra ajudar o vídeo. E se você não me segue. Me siga aqui. Pra mais vídeos como esse. Mais bate-papos aqui. Mindsets. E marketing digital.